Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma conta aqui na Fawcett Pay pra gente poder receber os nossos micropagamentos. Tem muitas plataformas que a gente foi fazendo vídeo aí durante o passar dos meses que a gente ganha míseros satoshis de criptomoedas. E muitas vezes a gente não consegue sacar essas criptomoedas. Quer um exemplo disso? É o Camel BTC, por exemplo, que você vai fazer o saque lá em moeda zero e tem que converter pra Litecoin. Aí se você mandar direto pra Binance não vai receber porque tem uma taxa mínima que você pode receber, então isso acaba prejudicando em alguns outros projetos. E a Fawcett Pay vem pra resolver esse problema, né? Pra que você possa receber e enviar micropagamentos em criptomoedas. E pelo que eu tava dando uma estudada, tem algumas oportunidades aqui dentro da própria Fawcett Pay pra você poder ganhar algumas criptomoedas também, de graça, sem ter que pagar nada. É aquelas paradas de, ah, pago por clique, tarefa remunerada, responder pesquisa e tal. Você não vai ficar milionário com isso, porra, você não vai ganhar muita grana com isso nem nada. Mas, às vezes tá sem fazer nada, tá moscando, se conseguir ganhar um dólarzinho que seja, já é alguma coisa. Às vezes já ajuda pra pagar um gás ou pra poder investir em algum outro projetinho aí que tenha a criptomoeda bem baratinha. Às vezes um dólar você compra, porra, mil criptomoedas de um determinado projeto. Então, pode ser uma solução aí pra você no que quer que você precise fazer. Você vai acessar o site, eu vou deixar os links da Fawcett Pay, todos. Todos não, é um link só, né? O link da Fawcett Pay vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo pra você acessar. Assim você contribui com o canal. E eu vou deixar também um outro link de um curso. Eu vou revelar pra você o melhor curso que eu comprei de marketing digital. E olha que eu já comprei curso pra cacete, velho. Teve até um vídeo que eu postei num outro canal meu mostrando a quantidade de cursos que eu já comprei de marketing digital. Faço ali, assim, fazendo a conta por cima, já foi mais de 30 mil reais de investimento. E um desses cursos já tá há muitos anos no mercado. E até hoje continua sendo atualizado e continua sendo um dos mais vendidos. Eu vou deixar uma aula gratuita pra você. Que afinal, você tá aqui pra ganhar dinheiro, né? Você quer ganhar dinheiro, então eu vou te dar uma outra solução, uma outra oportunidade que você pode ir lá e aprender como ganhar dinheiro usando a internet. Não necessariamente com criptomoedas e NFTs, mas é ganhar um dinheiro trabalhando da sua casa. Foi assim que eu comecei. Esse curso foi o que mais me ajudou, o que mais me deu conhecimento pra mim fazer o que eu faço hoje. Se você não sabe, eu moro na Europa, eu moro em Portugal, eu trabalho em casa, eu tenho meus negócios online e eu não vivo só de criptomoedas, só de jogo NFT. É um... Várias fontes de rendas, né? Que eu fui aprendendo a construir, principalmente com esse curso que eu vou deixar aí fixado nos comentários pra você acessar. Agora vamos lá. Aqui na FawcetPay, a gente clica aqui em Sign Up pra poder criar uma conta. Vamos criar nossa conta, então. Primeira coisa. Username. Exemplo, Mr. Funny Pants. Não. Meu username vai ser Marinho Games. Não. Canal do Marinho. Ha! Email address. Repete your email address. Deixa eu só abrir meu email address aqui. Só pra gente ter certeza que eu tô colocando o email certo, né? Porque sabe como que é, né? Às vezes a gente coloca o email errado e tal. Aí não ia ser legal. Beleza? Agora ele pede... Crie uma senha. Vamos criar uma senha, então. Ok. Repita a senha. Ok. Accepted terms. I'm not a robot. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Pecinha de quebra-cabeça. Beleza? Agora... Selecting this order. Estrela primeiro. Calendário segundo. Carrinho de compra terceiro. Isso aqui é só pra verificar se você não é um robô. Agora sim. Liberou o botão Create Account. Sua conta foi criada. Por favor, cheque o seu email. Então tá. Vamos lá no nosso email. Já recebi aqui, ó. O email de confirmação da Falset Pay. Vem um link aqui. Vamos abrir esse link aqui no navegador. Sua conta está ativada. Beleza. Conta ativa. Agora ao invés de clicar em Sign Up, eu vou clicar em Login. E vamos dar uma navegada aqui dentro da Falset Pay pra gente ver todas as opções que a gente tem. Coloca de novo que você não é um robô. Faz o quebra-cabeça ali. Caraca, é sempre duas. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Ok. Agora sim, Login. Ele ainda manda uma autenticação, uma segunda autenticação pro email pra você poder entrar. Beleza. Verificar. Caramba, a parada é segura, hein, mano? Tem que ter autenticação de dois fatores pra você poder acessar. Agora sim, estou aqui dentro. Tem aqui alguns anúncios, né, que você já vê de jogos, ó. Um Parallel Crypto Gaming. Não sei o que que é. Provavelmente algum cassino, né? Você tá ligado que eu não sou muito fã de cassino. Uma parada que eu vi aqui é que é o seguinte. Todo dia que você entra, você tem que fazer o login aqui na Falset Pay todo dia pra você ganhar esses Reward Points. Se você acumular um milhão desses pontos, você pode trocar por Bitcoin. Então é uma opção aí. Você vai, tipo, primeiro dia você ganha um. Segundo dia, dois. Terceiro dia, três. Quando você chegar no dia número 100, você vai estar ganhando 100 pontos por dia. Mas aí você não pode falhar. Você tem que fazer o login todos os dias pra poder ganhar 100 pontos. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. 1 milhão dividido por 100. Esse cara é muito pilantra, né, mano? 10 mil dias. Pô, mas... Puta que pariu. 10 mil dias, meu irmão. Mas acho que tem algumas outras formas de você ganhar esses pontos. Mas, ó, dividido por 365. 27 anos pra você juntar 1 milhão de Reward Points e trocar por Bitcoin. Foi fazendo login todo dia. Puta. Nossa, mano. É muita coisa, velho. 27 anos. 27 anos. Porra. Não, não é brincadeira. Só que é 1 milhão de pontos que vai te dar... Acho que... 1 satoshi, sei lá. 1 milhão de satoshi, quanto que deve dar? Ah, nem sei. Ah, foda-se. Nem conte com isso, né? Eu achei que ia ser alguma coisa, mas só de fazer a conta aqui já vi que é inviável. Enfim. Então eu tô com a minha conta aqui. Aqui você vai ter uma... Todas as suas transações que você fizer na Falset Pay vão ficar armazenadas aqui, ó, nessa primeira tela. Aí você pode acessar aqui na parte de cima o Overview. Aí você tem aqui o Wallet. Aí mostra as criptomoedas que você tem e que você pode fazer essas microtransações. Então a gente tem aqui Bitcoin, Ethereum, Doge, Litecoin, Tron, USDT, várias moedas aqui, né? Polygon, Solana, tem BNB também, legal. Pode ajudar bastante para poder pagar taxinha, fazer essas microtransações. Tem aqui algumas estatísticas, que eu não sei para que vai servir. Depois que a gente começar a sacar e receber, a gente vai descobrir. History, vai ficar armazenado tudo que você fizer em depósitos ou retiradas. Linked Address. Aqui é muito importante. Você tem que linkar as suas carteiras aqui. Então, por exemplo, vou fazer um saque para minha MetaMask. MetaMask eu vou receber, sei lá, em BNB, aqui na minha MetaMask. Beleza, você põe aqui BNB, vai pegar, põe o nome aqui, MetaMask. Aí você vai lá na sua MetaMask. Por exemplo, por exemplo, aí você entra aqui na sua MetaMask, em BNB, copia o endereço e põe aqui sua MetaMask em BNB e link. Beleza, a partir desse momento, você já tem uma carteira de BNB para poder fazer o seu saque em BNB saindo daqui da Fawcet Pay lá para a sua MetaMask. Aí você pode ir lá na sua conta da Binance, pega lá a sua carteira de BNB da Binance, vem aqui e põe Binance e coloca ali o address para você poder, quando tiver uma quantidade razoável, quiser fazer um saque para a conta bancária, você pode estar fazendo isso pela Binance. E também tem como sacar para a conta bancária usando a MetaMask, através da LoopPay. Já mostrei isso em outros vídeos também. E aqui o AgarMeaning. Ah, tá. Aqui é para você poder fazer stake. No caso, seria dessa criptomoeda, se eu não me engano. Não vamos mexer com isso agora, que são coisas mais... um pouquinho mais complexas. Deixa para depois. Agora vamos lá. Você tem ali o seu dashboard, User Dashboard, que é aqui essa primeira tela. O meu está zerado, eu acabei de criar a conta. E a gente tem ali a parte do Earn. Então você tem ali, Fawcet List. Aí você tem lá o OfferWall também, onde tem várias coisas. Ó, TimeWall já está até logado aqui, meu TimeWall. Só que normalmente eu faço as paradas do TimeWall aqui para o direto... o saque direto para o RollerCoin, né? Mas tem aqui. Você pode fazer algumas paradas no TimeWall também e sacar aqui para Fawcet Pay. Interessante. Em TimeWall tem Monlex, tem o CPX Research, o Lutably. Coisas que você encontra em todas as plataformas, praticamente. No RollerCoin também tem. Aí o que é interessante são as Surveys, que são as tarefas, né? Normalmente você consegue ganhar um pouquinho mais, caso você consiga concluir essas tarefas. E tem o Paid2Click. O Paid2Click funciona assim, ó. Eu acho ele bem interessante. Inclusive aqui mesmo na Fawcet Pay, você tem os Paid2Click, né? Você clica e vai ganhar aqui algumas frações em USD. É bem merrequinha mesmo, Bem menos de um centavo. Porém, tem uma parada. Você pode usar aqueles pontos que você ganha fazendo o login diário para poder multiplicar os seus ganhos aqui do Play2Click em mil por cento. Então, como que você vai fazer isso? Antes de vir fazer os cliques aqui, é claro que depois você tiver os pontos, né? Você clica ali no bonequinho seu e tem ali, ó, Power Ups. Você clica no Power Ups. Aí aqui tem algumas opções. Então, por exemplo, você tem OfferWall, Pay2Click. Aqui, ó. Pay2Click. Então, você tem aqui 10% de bônus. Ele custa 128 daqueles pontos. Mil por cento de bônus custa 11 mil pontos. Então, você pode esperar, né? Juntar 11.400 pontos. Vai ser rapidinho. Rapidinho assim, né? Vai demorar um pouquinho, mas você consegue juntar 11 mil pontos. Aí você pode vir e trocar por mil por cento de bônus no Play2Click. No PTC. Aí cada clique que você fizer aqui no Pay2Click, você vai ganhar mil por cento a mais. Aí eu acho que vale um pouco mais a pena do que ficar clicando aqui pra ganhar frações de 0.00044 cento de dó, que é bem pouquinho mesmo. e tem poucos cliques pra fazer também, né? É isso aí. Aí você vê a melhor forma. Mas qual que é a ideia? A ideia não é nem usar aqui a FawcetPay pra ganhar dinheiro, porque é merrequinhas que você ganha, né? A ideia é usar ela como um caminho pra você poder receber de outras plataformas e poder fazer o saque. Tem plataformas que pagam bem pouquinho, inclusive, a minha ideia de fazer a conta na FawcetPay veio por causa do CryptoScoop. Então, eu tô aqui no CryptoScoop, por exemplo, se eu vier aqui pra fazer um saque, um withdraw, você vai ver que aqui tem várias opções de saque, Bitcoin, FawcetPay, Litecoin, FawcetPay, Doge, pela FawcetPay, o Tron, BNB, Tether, tudo pela FawcetPay, onde as taxas são muito baratas. então aqui fica bem mais fácil você fazer os saques pela FawcetPay. Então, aqui, o mínimo withdraw é de 500 coins, então, se você tiver 500 coins só, você já consegue fazer um withdraw mínimo. Quanto que vai dar isso aí? 500 vezes 0.0001, 5 cents de dólar. Então, com a FawcetPay, você consegue fazer vários saques aqui do CryptoScoop, né? Que, se você for fazer o withdraw para outras wallets, é no mínimo 5.000 coins. Então, 5.000 coins, quanto que dá? Seria 50 centavos de dólar. E na FawcetPay, você consegue sacar a partir de 5 cents, cara. Então, fica bem fácil. E aqui, para ganhar umas coins, é bem simples também. Isso aqui é tipo, é um jogo meio que Fawcet, né? Você não vai conseguir ganhar milhões de dólares, mas você consegue fazendo umas tarefinhas ou outras, para ir ganhando ali alguns pontinhos. Nesse exato momento, eu tenho alguns pontos aqui que eu posso usar para fazer saque. Estou indo 28.000 coins, já faz um tempo que eu tenho a conta aqui no CryptoScoop, mas se você quiser conhecer um pouco melhor e entender como ganhar as coins no CryptoScoop, é só você acessar agora mesmo esse vídeo aí que está aparecendo na sua tela. E aí E aí